Estou aqui com meus colegas parlamentares, vereadores da Câmara Municipal de Guamaré, que vieram aqui fazer um pedido para a educação daquele município. Não só para a educação, mostraram que existem outros problemas lá e que essa senadora aqui vai ter um olhar bem, como a gente diz, bem carinhoso com esse pedido desses parlamentares. E dizer a Guamaré que Zenaide tem orgulho e que já agradece também o apoio de quando ela foi candidata a deputada federal e ao Senado. Conte com essa senadora, esse povo, meus conterrâneos e que tem que se orgulhar. Eu estou vendo aqui que a Câmara é castrada muito jovem. Como eu digo, os jovens, o país vive uma situação tão difícil que os jovens não podem esperar pelo futuro. Já tem que fazer parte do presente. Um forte abraço em cada um de vocês. Olá, meus amigos, eu sou o Aré, estamos saindo aqui do Senado Federal. Estivemos agora com a senadora Zenaide Maia. Entregamos a ela um leite, nos solicitando. Um ônibus para os alunos da zona rural do nosso município. Fomos muito bem atendidos. A senadora disse que ia lutar por esse leite através de emenda parlamentar. E falamos a respeito também de algumas emendas para a saúde do nosso município. E a senadora também ficou em lutar por esses pleitos. Quero agradecer a recepção que a senadora teve com os demais vereadores, com cada vereador de lá de Boa Maré. E dizer que a gente não poderia perder a oportunidade de buscar dividir a senadora com apoio e recursos para o nosso município. Nós só temos a agradecer a senadora Zenaide Maia pelo reconhecimento e nos receber de seu gabinete. Muito obrigado. Vamos em frente. Obrigado.